Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Games para mais um gameplay de PKXD Galera, o PKXD acabou de atualizar, sim pessoal, eu já gravei um vídeo lá no canal Peter Toys dessa atualização E a atualização foi bem aqui pessoal, aqui na loja Premium, sim galera, a loja Premium acabou de ser atualizada E com isso vamos ter novos itens, digamos assim né Eu estou chamando de armadura, apesar de que ela não é bem uma armadura e sim um capacete e a parte da mochila que vira asa e coisa e tal Mas eu estou chamando de armadura porque não é feito de tecidinho né gente, roupa é de tecido Então ela pode ser chamada acho que de acessório ou de armadura E agora eu vou mostrar para vocês aqui na parte de atualizações Olha só pessoal, PKXD Universe, novos itens de customização na loja Premium Daí aqui já dá um spoiler, que não é mais spoiler né gente, porque já está na atualização Mas já dá uma amostrinha né, já mostra para a gente o que é que vai ter lá na loja Premium Então aqui estão as armaduras de Triceratops, de Tubarão, de Unicórnio e de Águia Mas pessoal, quando vocês virem assim pessoalmente é muito mais legal Então aqui mostra novamente os itens, um por um As partes de cima né, que são os capacetes e aqui as partes de mochila E aqui falando sobre melhorias e correção de bugs Daí a gente vem aqui para receber as 200 moedinhas E agora sim, bora lá comprar as nossas novas armaduras Sim pessoal, estou chegando aqui agora na loja Premium Eu já comprei lá no canal Peter Toys, mas vou comprar aqui também no canal Peter Games Se ela fosse realmente uma armadura completa, estaria bem aqui né, ficaria assim em pé Porque tem a parte do pezinho, a parte da calça, o peitoral, tal e coisa e coisa e tal Mas ela é aqui pessoal, nessa parte E agora a gente vai poder comprar cada uma delas Então eu vou começar pela de Unicórnio Que está sendo a minha preferida gente Sério, eu amei muito todas Mas essa de Unicórnio eu achei que ficou muito linda Então eu estou comprando aqui a parte de cima de Unicórnio Com a parte das costas de Unicórnio Que é essa daqui Olha só que legal que ficou gente E o mais legal de tudo é que como ela é muito colorida Tudo combina com tudo, isso é impressionante Todas as cores das armaduras também combinam com as cores da minha roupinha gente Eu tenho certeza que vai combinar com todos os looks que vocês forem criar também Então vou comprar aqui a de Unicórnio Está comprado, está comprado Agora já deixa eu aproveitar e comprar mais uma Porque eu não sei por quanto tempo elas vão ficar aqui Não sei se para a vida toda, não sei pessoal Então é melhor já garantir porque eu adorei muito elas né Então já vou garantir e comprar agora a de Tubarão também Está aparecendo o meu cabelo Então está aparecendo que tem um detalhe a mais ali na de Tubarão Está vendo ali gente, tem um verdinho ali em cima Vamos comprar agora as costas da de Tubarão Que é essa daqui Que tem essa barbatana que fica indo de um lado para o outro balançando Deixa eu comprar aqui Pronto, comprei também Agora deixa eu pegar aqui mais uma Vai ser a de Águia Vamos pegar aqui a de Águia com as costas Aqui ó, dessa de Águia também Olha isso gente, que linda Sério, ficou muito top E eu estou gostando gente Que eu estou dando um estilo diferente por causa do meu cabelo Olha só, meu cabelo fica aparecendo ali pela armadura Eu acho que para isso não acontecer eu deveria tirar o cabelinho né Então, pronto Comprei também a de Águia E agora está faltando apenas uma E está faltando a de, 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 cadê? Triceratops Essa não tem jeito de aparecer o cabelo né Porque ela já é verde Bom, se aparecer também eu acho que vai combinar Então agora Deixa eu colocar aqui Pronto, verdinha de Triceratops Comprei, está comprado Comprei, está comprado Gente, e olha só Bom, estou aqui com a minha roupa agora de Triceratops Vou lá para casa E eu tive uma ideia para esse gameplay aqui E eu acho que vai ser muito legal Como vocês sabem, essas roupas aqui Elas não tem super poderes Certo? Certo Sim, essas roupas aqui São tipo, digamos assim Acessórios né Não são armaduras de heróis com super poderes Mas quem foi que disse que a gente não pode colocar um poder nessa armadura Hein? 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 Claro Porque se a gente fundir elas, misturar com as armaduras que já tem os poderes Eu acho que cada armadura vai poder ganhar sim um poder gente E é isso que nós vamos testar agora Vamos ver se os poderes das armaduras normais Ficam aqui ativados quando a gente mistura elas com esses novos itens Vamos ver se isso vai dar certo Bom, para a armadura de Triceratops Eu acho que eu vou colocar Deixa eu ver, deixa eu ver A de neon Eu acho que vai combinar Então eu coloquei ali ó, peitoral de neon Vou colocar a calça de neon Para funcionar tem que colocar também a luva E tem que colocar o sapato Como nenhuma dessas novas roupas vieram com sapato e com luva Então vou colocar assim Será que vai dar certo? Meu Deus galera Olha isso Tá funcionando sim Ficou, ficou, ficou Com o poder ativado Que da hora Então agora podemos ser um Triceratops veloz Mas é claro que na hora de você criar a sua armadura Você pode colocar qualquer uma delas por baixo Que vai deixar ela com um poder diferente Eu achei que essa combinou Pelo fato de ser verde né Então olha só Temos uma armadura A nova armadura da atualização E com o super poder ativado Meu Deus, ficou muito legal Então agora vamos tentar com mais uma Deixa eu ver qual eu vou escolher agora Bom, deixa eu começar então pela cabeça Vai ser a de unicórnio Vamos ver qual poder eu vou ativar pra ela Unicórnio eu acho Galera, já sei Eu vou ativar a gravidade reduzida Essa daqui ó Que é rosinha Eu acho que vai ficar muito legal Gravidade reduzida então Com a roupa de astronauta Espero que dê certo né Vamos colocar agora a asa Cadê a asa, cadê a asa Aqui, asa Olha isso gente, vai ficar legal Aí a luva tem que ser também né Vou pôr essa daqui roxinha Com a parte da calça Que vai ser essa daqui roxinha também Com esses detalhes E o pé tem que ser também Pode ser o rosa ou o roxo Tanto faz Quer dizer, o rosa ou o laranja Vou pôr o rosa Vamos ver como vai ficar Será que já deu certo? Olha, amanheceu Olha Unicórnio voador Gente, ficou incrível Sério, só eu que pirei nisso Olha que lindo gente Nossa, eu quase fui teleportado aqui Por um acidente Mas olha só Meu Deus, ficou muito lindo gente Sério, eu achei que ficou perfeita Essa combinação de unicórnio Com essa roupa aqui espacial Que dá gravidade reduzida Beleza, temos mais duas então Para colocar super poderes Deixa eu ver agora qual eu vou escolher Vamos ver Eu vou colocar a de... Ah, de águia Será que eu coloco essa daqui de águia? Vamos ver como vai ficar então Águia com qual? Ai meu Deus Será que eu coloco... Eu já sei Águia voa Então eu vou colocar a de ursa Claro Porque aí vai continuar Com a gravidade reduzida Que nem essa armadura aqui Que essa de astronauta Deu pra gente, né Esse poder especial Então eu vou colocar agora assim E vamos trocar a rasa E eu tô muito animado Porque eu acho que vai ficar muito legal Cadê você mochila? Deixa eu ver Deixa eu ver Asas vermelhas e... A águia voa Olha isso gente Sério Ficou maravilhoso Olha isso pessoal Pronto Esse poder combinou Perfeito também Com a armadura de águia, né Porque agora podemos voar Desse jeito Nossa Ela andou pela parede Vocês viram? Olha isso gente Nossa Parece que ela andou pelo vidro Meu Deus Ok, ok, ok Só falta uma Vamos ver como vai ficar agora Deixa eu colocar aqui Tá faltando qual mesmo? Ah é De tubarão Então com o peitoral E agora gente Que dúvida Bom, vou colocar a de dash Desde o começo Lá no vídeo do canal Peter Toys Eu falei pra vocês Que esse capacete de tubarão Pra mim lembrava mais uma coisa De velocidade De super velocidade Do que até mesmo Uma coisa de natação, né Uma coisa aquática Então eu vou colocar Essa armadura de dragão Que vai dar pra gente o dash Vamos colocar luvinha de dragão Com o pezinho de dragão Aqui pronto Com a nossa calça Calça, calça de dragão Aqui E agora nas costas Vamos colocar aqui A mochila de dragão Onde está você? Aqui Pronto Gente, combinou Porque esse azul é quase roxo E essa armadura aqui Tem umas partes em roxo Eu acho que ficou muito legal E olha só Agora Dash Combina demais gente Combina demais Essa barbatana Que tem aqui no capacete da armadura Parece uma coisa aerodinâmica Que tipo assim É de super velocidade Sabe? Então olha isso gente Ficou muito legal Eu achei que essa combinação Ficou muito perfeita Assim como todas as outras Mas lembrando que você pode Customizar e criar Da maneira que você quiser Isso é uma das coisas Mais legais aqui no mundo De PKXD Não é verdade? Então agora Deixa eu colocar aqui Eu acho que por enquanto Está sendo a minha preferida Vou colocar aqui De volta Agora eu vou colocar O capacete Aqui de unicórnio Oh meu Deus Está muito top Vamos colocar agora A luva Para o poder funcionar O pé E a asa Claro Mas é claro Pronto Ah e se eu colocar Alguma coisa no olho Gente Tipo um óculos diferente Nossa assim Está muito legal Assim também está Porque está combinando Com o arco-íris ali Do meu Da minha crina De unicórnio né Mas eu acho que assim Ficou mais legal Que dúvida Assim Ou assim Não Assim Assim gente Porque o roxinho Está combinando ali Com o roxinho Da minha luva Pronto Já tenho agora Um super Mas assim Um incrível Poder ativado Porque eu acho que A gravidade reduzida É muito legal Na minha nova Armadura de unicórnio E sério gente Eu estou apaixonado Por essa armadura Porque ficou muito incrível Ficou muito incrível Então agora Para a gente completar Eu vou pegar aqui Um super pulo Estou chegando Estou chegando Estou chegando Peguei aqui Um super pulo Tomei E agora eu vou fazer O voo do unicórnio Ficou muito incrível Gente Olha isso Olha isso O unicórnio voador Espera aí Deixa eu subir aqui em cima E agora 3, 2, 1 E o voo do unicórnio Gente A impressão que dá É que está voando de verdade Porque a asa Fica se movimentando Sério gente Eu amei colocar Super poderes Nas novas armaduras Aqui do PKXD E você que está assistindo Também gostou Dessa ideia Vai colocar também Um super poder Na sua armadura Me mande stories Lá pelo Instagram Falando qual foi A sua preferida Quero muito saber E se você gostou Desse vídeo Já deixa o seu like Não esqueça De se inscrever No canal Para ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau 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 Tchau